Oi gente, tudo bom com vocês, Brasil? Vim aqui hoje gravar um vídeo pra vocês Meu Deus, tô quebrando tudo aqui Um vídeo que vocês me pediram muito Que foi sobre o meu primeiro semestre de psicologia Pra quem está perdidaço, não me segue em rede social Vem aqui embaixo, que tem um link aqui embaixo do meu Instagram Arroba Paloma Fernandes lá E eu sempre tô por lá, atualizando as coisas da minha vida Então se você tá aqui e tá perdida, é porque você não me segue lá Quem não me segue lá, meio que ficou confuso com os últimos anos Acontecimentos em relação à faculdade Porque assim, o ano passado eu fiz um vídeo aqui no canal Falando que eu ia voltar a fazer faculdade no ano passado Que não rolou, não deu certo Sei lá, não rolou O tempo não deu certo e eu resolvi trancar A matrícula que eu tinha feito E esperar mais um ano Eu ia fazer biomedicina, que é um curso que eu já tinha começado Anos atrás, antes da biologia Muita gente também confunde, acha que eu sou Psicopedagoga Ou fiz pedagogia Mas eu não fiz, não sou pedagoga Eu sou bióloga, tá gente? Eu dou aula pro ensino médio Graças a Deus eu não dou aula pra criança Tudo isso aconteceu e eu acabei não voltando pra biomédia Eu achei melhor não voltar e não voltei, não quis voltar Esse ano eu fui fazer um curso que eu já tinha muita vontade de fazer Então já respondendo algumas perguntas que foi a campeã Foi, por que você decidiu fazer psicologia? Psicologia sempre foi um curso que tava assim na minha Na minha grade de escolhas da vida, sabe? Eu sempre quis fazer psicologia Só que eu achava que eu não tinha maturidade pra isso Eu acho que eu não tenho um motivo específico Dizer que eu queria fazer psicologia pra mim entender É maior que o lixezão que alguém pode usar pra fazer psicologia E na real, no primeiro semestre, você já aprende que é uma bobagem E que fazer psicologia pra se entender e pra entender os seus próprios problemas pessoais É uma furada, então não faz isso, tá bom? Acho que fazer psicologia pra mim era um pouco pra entender A mim mesma, claro, mas um pouco pra entender o outro também, sabe? Talvez me ajudar um pouco na minha área do conhecimento Como professora, trabalhando com o ensino médio Talvez entender um pouco mais do meu lado mãe, assim Um pouco das situações, dos desenvolvimentos que as crianças passam e tal E eu queria entender também um pouquinho sobre esse universo da nossa mente, sabe? Que eu sempre achei o máximo, mas como eu falei Eu não achava que eu tinha maturidade pra fazer esse curso Que, aliás, é uma coisa que eu penso até hoje Eu tenho amigas que fazem faculdade comigo Que são 10 anos mais nova que eu E às vezes eu acho que a gente precisa de maturidade pra fazer esse curso, sabe? As minhas amigas têm, eu sinto que elas são meninas, assim, de 18, 19, 20 anos Mas com muita maturidade Então independente da idade, eu acho que maturidade é uma coisa importante de você ter pra fazer esse curso Porque como você já vê logo no primeiro semestre Que é uma das conversas que a gente tem com alguns professores É que a psicologia é um curso muito denso, muito teórico E muito sensível, ele é muito duro ao mesmo tempo, sabe? Você confronta muito com as suas realidades, com os seus medos Com as suas angústias, com os seus vazios E é um curso difícil de lidar e de levar Se você não fizer terapia, se você não cuidar de você, né? Como é que você vai poder cuidar e orientar a mente de outra pessoa E ajudar ela a seguir um caminho se você não consegue encontrar o seu? Fica difícil Acho que a psicologia foi mais por aí mesmo, pra entender tudo isso E aí eu vim contar como é que foi o primeiro semestre Bom, o primeiro semestre da psicologia foi basicamente um caos Primeiro porque fazia tempo que eu não voltava pra faculdade, né? Que eu não tinha mais essa rotina de estudo Então foi louco, foi louco, louco, louco Se vocês quiserem eu faço um vídeo falando como é que eu faço pra dar conta de estudar Um pouco da minha rotina de estudos no próximo semestre eu falo um pouco sobre isso E foi um caos, porque eu não tava mais nessa rotina Então eu tive que me enquadrar E aí eu tive que arrumar uma babá pras crianças Foi uma coisa meio rápida, meio louca, assim Mas basicamente, quais foram as matérias que eu tive nesse primeiro semestre? Galera, a grade pode variar de uma faculdade pra outra, tá? Minha faculdade é particular Eu estudo na Cruzeiro do Sul, aqui em Itu Perto de Inatuba, Campinas, São Paulo E na minha faculdade, na Cruzeiro do Sul, ela tem uma grade específica Mas as matérias meio que não mudam, tá? O que pode mudar é a ordem delas Tipo, o que acontece pra mim no primeiro semestre pode acontecer pra você no terceiro E o que acontece no meu terceiro, acontecer pra você no primeiro Mas é basicamente parecido, tá? Então, o que eu vivi no primeiro semestre Além do caos, das provas e tal Na minha faculdade eu tive, no primeiro semestre Ética e PCP Que é Psicologia, Ciência e Profissão Que é uma matéria que fala, mais ou menos, assim Sobre todas as áreas de atuação da psicologia Tipo assim, você enquanto psicólogo, o que você pode fazer da sua vida, entendeu? No que você vai trabalhar Basicamente isso, a PCP Tive bases biológicas, né? Relacionadas à psicologia Que é basicamente biologia pura E eu deitei nessa matéria Porque, como eu sou bióloga, foi bem mais fácil pra mim Mas é uma matéria que basicamente fala de sistema nervoso Sistema hormonal, endócrino e tal E como isso influencia na sua parte psicológica, psicomotora e tal Foi bem legal Eu tive história da psicologia Olha Essa matéria foi uma matéria que eu criei muita expectativa pra ela Achei que seria uma parte muito top, assim, de ficar falando da história Como que surgiu a psicologia e tal É basicamente isso Mas não simpatizei muito com a professora no começo Depois a gente se deu bem Mas no começo não foi muito legal E depois eu, sei lá Criei muita expectativa pra uma matéria que talvez não era tudo que eu esperava, sabe? Foi isso E aí eu tenho duas disciplinas online Eu tive duas disciplinas que a gente chama de EAD Que é Educação à Distância Que foi Língua Portuguesa Um saco E História Étnico-Cultural Alguma coisa assim Sobre as histórias culturais e étnicas do Brasil e do mundo E foi basicamente isso que eu tive Essas cinco disciplinas no primeiro semestre A média da minha faculdade é seis Tenho duas provas basicamente valendo cinco Só que eles chamam de A1 e A2 A2 os professores podem fazer do jeito que eles quiserem Então teve professor que fez prova Teve professor que fez prova e trabalho Teve professor que fez relatório e prova Então depende E A1 que é a prova regimental É a prova que acontece numa semana Uma semana de provas da faculdade Que todos os cursos estão tendo prova nessa época Então é mais ou menos isso E eu fui muito bem Eu consegui tirar nota em todas as provas Eu não peguei nenhuma avaliação final Que a gente chama de AF Que é assim, você tem uma média de 0 a 6 Se você ficar entre 5 e 6 Tipo 5,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Você faz uma avaliação chamada de avaliação final É tipo uma recuperação Chama AF E aí se você não passar nessa AF Ela vai substituir sua menor nota, né Aí você fica de DP Que é a dependência que você tem que pagar a matéria de novo E fazer o semestre de novo A matéria no outro semestre, né Eu não peguei nenhuma AF Eu consegui passar em todas as matérias Com notas boas até Eu estudei bastante, bastante, bastante mesmo E consegui E basicamente Uma das primeiras perguntas que eu recebi é Pá No começo da psicologia Tem bastante discussão, debate Você já meio que se sente psicóloga? Sim e não Sim pra primeira pergunta Que sim, tem bastante discussão e debate Às vezes isso é um pouco chato Porque a gente chega lá meio cru Querendo muito da teoria E às vezes o professor não, sabe Não atenta suas expectativas A gente teve esse problema com ética E aí é muito debate, debate, debate De assuntos que a gente ainda não detém É complicado, mas tem Pra não, você não se sente psicóloga Definitivamente no primeiro semestre E aí você cria Uma coisa que eu peço pra vocês Não criem expectativas De tipo assim Ai, mas eu já vou ver casos de psicopatas E de transtornos E de doenças mentais E de, sabe Não, isso não vai acontecer Você não vai ver isso agora Toda graduação acho que é assim, né O primeiro semestre, o segundo semestre É aquela coisa, principalmente o primeiro É aquela coisa mais densa Da base, né Que você tem que saber a base Pra conhecer o resto, né Dos conhecimentos mais específicos Então agora no segundo semestre Eu tenho umas matérias mais densas Mais específicas Do curso de psicologia mesmo Tipo neurofisiologia Tipo psicologia do comportamento Umas coisas mais específicas Que daí no próximo semestre Eu conto pra vocês Eu vou vir todo semestre aqui Contar como é que foi Foi um semestre puxado De muito relatório pra entregar Muita coisa pra ler Galera que quiser fazer psicologia Entendam Vocês vão tirar muito xerox Muito xerox E assim, de material Eu uso Esse caderno Que eu achei que ia ser Tipo super exclusiva Que eu vi numa loja Esse caderno com a psicologia Na frente Mas eu cheguei na minha turma Tinha um monte de gente Então eu comprei esse caderno Ele tem várias coisas preenchidas já Só que eu usei metade dele Então eu separo com essas fitinhas Aqui, ó E aí eu vou usar o resto do caderno Metade dele eu vou usar Para as próximas matérias E eu gosto de usar uma pasta Começando aqui Que é uma pasta dessa de divisória Tá vendo? E nessa pasta Eu tenho um bloquinho desse De fichário Sabe? De folha de fichário Universitário Que daí quando eu vou estudar Pra prova Eu gosto de fazer Cada pessoa tem um jeito de estudar Mas eu gosto de fazer resumo Então eu pego os slides dos professores E tal As coisas que eu anotei durante a aula E volto na matéria E vou fazendo resumo Então os resumos eu fico guardando aqui, ó Por exemplo, esse aqui, ó Eu fiz um resumo de PCP Então eu fiz um resumo aqui nas folhas E tinha os chariots dele Com as resoluções e tal Que a gente tem que ler Então eu vou separando aqui Para ficar mais fácil para estudar Foi basicamente isso que eu fiz esse semestre E tem funcionado Eu fazia muito isso na faculdade de biologia E funcionou para mim Então eu estou fazendo na psico E funciona também Só que eu estudo muito, assim Tem muita coisa para ler, né? E como eu trabalho Tenho as crianças e tal É um rolê Eu falo para vocês em outro vídeo É um curso muito teórico Um curso que você estuda muito Então é um divisor de águas na sua vida Porque a minha turma começou com cento e tantas pessoas Já desistiu uma galera no começo E uma galera pegou DP agora Pegou AF e tal E provavelmente se essa galera reprovar Eu duvido que essa galera volte Ser um divisor de águas esse primeiro semestre Mas foi assim É encantador em alguns momentos Porque tem algumas aulas introdutórias De professores que já são psicólogos Já trabalham na área E aí eles falam alguns estudos de caso Alguns relatos pessoais deles E você fica tipo Ai, que toque Umas outras coisas que você vê e fala Putz, eu nunca faria isso Então é o que meu professor sempre fala A gente tem várias abordagens, né? Então tipo Freud, humanista Behaviorismo e tal E a gente sempre entra às vezes com uma ideia na cabeça Tipo, ah, eu vou ser psicólogo Porque eu vou ter um consultório E aí depois você fala Ah, não, acho que não é isso que eu vou fazer Uma segunda pergunta que me fizeram muito Pá, você pretende largar sua carreira de bióloga Pra trabalhar como psicóloga? Por enquanto sim, eu pretendo Deixar a sala de aula E trabalhar como psicóloga daqui a uns anos Mas eu não sei também Como é que vai ser Eu não sei se de repente eu consigo conciliar Como eu tô trabalhando só três vezes por semana Às vezes nas outras duas ou três Abrir um consultório e clínicar Eu não sei se eu vou querer clínicar Eu penso muito em outras áreas da psicologia Assim, sabe? Meu professor fala que a gente tem que flertar com todas elas Eu fico meio que flertando um pouquinho aqui Um pouquinho ali E aí É mais ou menos isso, assim Por enquanto ainda não decidi Então não sei E uma última pergunta que me fizeram É quanto tempo de curso? Na minha faculdade são dez semestres Que são cinco anos, né? De curso E eu tô agora no segundo semestre Eu vou começar agora em agosto Foi muito legal Foi uma experiência muito boa Não, não quero largar a faculdade Não foi uma coisa que eu experimentei Falei, putz, não é isso que eu quero pra minha vida Tive algumas amigas ali que desistiram Tive uma amiga do meu grupo Que saiu pra fazer fisioterapia Ela não queria continuar na psicologia Não era o rolê dela Mas eu quero continuar Quero continuar Vou continuar Só que não é o que todo mundo acha no começo Você não vai ver as matérias Tipo, super específicas Sobre mente Sobre psicanálise Sobre Freud Sobre as teorias E como tratar pessoas Que estão com algum, né? Com algum tipo de necessidade Não vai acontecer isso Essas demandas vão acontecendo depois Mas o curso é encantador É muito legal pra quem gosta Gostei bastante E foi esse meu saldo Do primeiro semestre Estudei bastante Consegui passar em tudo Nenhuma DP E vamos avante pro segundo semestre Se vocês tiverem mais alguma pergunta Deixa aqui embaixo nos comentários Eu me mando e-mail Que eu respondo pessoalmente O e-mail tá aqui embaixo também Tá bom, gente? Procura lá no Instagram A gente vai se falando E no próximo semestre No final do ano Eu conto pra vocês um pouco mais Sobre o que eu vivi na psicologia Tá bom? No segundo semestre A gente se vê no próximo vídeo Até quinta Tchau Não esquece de deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal Não esquece de deixar o like aqui embaixo